Decidi criar minha própria atualização do capítulo 2 do Rainbow Friends. Uma roleta aleatória decide qual monstro eu vou ser. A cada noite no Rainbow Friends um desafio diferente. Como andar agachado, câmera em primeira pessoa e não utilizar caixa. E esse é um de muitos desafios que tem na atualização que eu criei do capítulo 2 do Rainbow Friends. Já estou na roleta e vamos ver qual que vai ser o primeiro monstro que eu vou ser aqui no Rainbow Friends. Ixi, vai ser o amarelo. Já selecionei o monstro amarelo e meu objetivo é tentar pegar o Leap Blocks antes que ele chegue lá no teatro. E vou tentar pegar ele agora. Nossa, será que eu vou conseguir? Se caso você conseguiu passar, só quem conseguiu, hein? Da primeira noite no Rainbow Friends, deixa o like nesse vídeo e se inscreva no canal. Nossa, velho. Esse pássaro é muito rápido. Eu estou quase pegando o Leap Blocks aqui, velho. Nossa, será que ele vai chegar no teatro? Eu não acredito. Nossa, eu vou tentar pegar ele agora. Agora, agora eu peguei. Agora, vamos ver qual vai ser o próximo desafio da primeira noite aqui no Rainbow Friends, velho. Tem bastante coisa aqui difícil. Será que eu vou ter que jogar com a... Ah, não. Vou ter que andar agachado. O primeiro desafio eu não vou poder andar, galera. Só agachado. Meu Deus. Vamos lá, então. Vamos tentar concluir esse desafio da primeira noite. Porque na segunda noite eu já vou girar aí a segunda roleta para ver qual que vai ser o próximo desafio. Eu nunca joguei dessa forma. Se você já jogou, comente aqui, cara. Será que se eu pular aqui, eu já vou levantar? Deixa eu ver. Não. Pelo menos ele fica só agachado. Mas, velho, é complicado jogar assim. Porque, cara, se o Blue vir, praticamente eu estou na mesma velocidade dele. Mas, bom, eu acho que eu posso usar a caixa, né? É, eu posso usar a caixa, mas eu vou ter que me esconder dele, né? Eu estou muito lento, velho. Mas, beleza. Eu só vou poder andar agachado. Eu acho que os inscritos não estão entendendo nada aqui. Tem alguns inscritos comigo aqui, ó. E eu não falei nada para eles. Eu só estou girando a roleta aqui. Estou gravando o vídeo. E se vocês quiserem participar aqui dos vídeos, só me seguir aqui no Roblox, beleza? Eu vou deixar o link do perfil aqui da minha conta na descrição para vocês. E também vou deixar o link da roleta para vocês fazerem o desafio para vocês também, tá? Vixe, o Blue está aqui. Ai, meu Deus do céu. Se eu ver o Blue, eu estou lascado, galera. Por quê? Porque eu estou lento, cara. Eu estou agachado. Não, 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 Blue, Blue, Blue. Ele é mais rápido que eu, velho. Vou ter que usar caixa, galera. Olha, o bom que dá para usar caixa, cara. Se não desse para usar caixa... Olha, o cara foi pego. Não acredito. Ah, o bom que o dado ficou aqui, ó. F para o 2511 aí, galera. Meu Deus, ele foi pego. Velho, o Blue está ali. Então eu vou ter que fazer aqui, ó. E vamos agachado mesmo. Esse desafio não é tão fácil, galera. O bom que só tem o Blue, né? Se tivesse o verde aqui ou o laranja, fazer esse desafio ia ser muito difícil. Bom, beleza. Tem 16. Pelo menos a minha equipe é boa, velho. Já tem 16 de 24, que a gente vai precisar ver aí o próximo desafio. Mas, cara, me dá tanta agonia de andar assim, cara. Agachadinho e tal. Mas, ó, eu desafio vocês também, hein. Eu vou deixar o link da roleta aí na descrição para vocês. E vocês vão escrever o que eu coloquei. E o Blue está aqui. Ah, se ele vir para cá, eu estou lascado, galera. Olha ele ali, olha ele ali. Deixa eu usar aqui a caixa. Ele me viu. Ó, ele me viu, tá vendo? Se eu não tivesse colocado a caixa, ele ia me pegar, velho. Vai para lá, velho. Ainda bem que ele é lento e burro, né? Beleza, ele está indo para lá. Tudo bem. Só que a gente tem que continuar agachado, galera. Desafio é desafio. Eu não posso andar. Ó, já tem um cubo aqui. Beleza, 20. Vai faltar quatro agora. Onde será que estão esses quatro cubos? Velho, tomara que essas equipes me ajudem. Quantos aqui? Quantos inscritos estão aqui comigo? Deixa eu ver. Ah, tem alguns aqui ainda comigo. Beleza. Será que tem aqui embaixo? Ó, tem um cara com uma caixa, velho. O cara está subindo com a caixa, velho. Qual o fundamento disso, meu? Eu estou agachado aqui e você está com a caixa? Nossa. E lembrando que tem vários desafios aqui, hein, galera. Tem desafio sem caixa. Tem desafio também em primeira pessoa. Primeira pessoa seria assim, tá? Ih, o Blue está aqui. Ó, achei que o cubo está aqui. O cubo está lá do outro lado, ó. Velho, não me atrapalha, mano. Não me atrapalha. Vai pegar os cubos, galera. Eu estou lento. Eu não posso andar. Eu não posso andar igual vocês, velho. Eu só tenho que andar agachado, velho. Será que eu vou conseguir concluir? Beleza. Estamos quase, ó. Falta só quatro. Eu colocando isso aqui, ó. Beleza. Agora falta dois. E eu acho que é aqueles dois que estavam mostrando ali. Cadê? Ih, o Blue está aqui. Estou escutando barulho. Por isso que o fone de ouvido é fundamental, hein, galera. Boa, Gungum! Olha o Gungum aqui. Ih, Gungum. O que aconteceu com o Gungum? Ah, caiu a internet dele. Ah, não. Foi? Nossa. Bugou tudo, cara. Que loucura. Olha isso. Ele está bugado, velho. Velho, agora é a noite dois e vamos lá para a roleta, cara. Estamos na noite dois e vamos girar a roleta mais uma vez e vamos ver qual vai ser esse próximo desafio. Será que vai ser difícil? Será que vai ser fácil? Vamos ver. Essa atualização que eu criei aqui está bem complicada, hein? Ai, meu Deus. Sem caixa, galera. Agora eu não vou poder usar caixa de jeito nenhum, velho. Só tem o verde e tem o blue. Beleza. Eu vou ter que fugir mais do blue, porque o blue que pega com... Ele pega, na verdade, ele... Eu vou ter que fugir mais do verde, né? Porque o verde ele te pegaria mesmo na caixa. O blue, você consegue se esconder dele com a caixa. Mas agora eu não vou poder utilizar mais a caixa, velho. Sim, esse desafio não é tão simples. Mas vamos lá. Vamos tentar concluir ele aqui. Eu já peguei quatro comidinhas aqui. E eu estou com medo da quarta noite, galera. Na terceira noite, na verdade, né? Porque já vai ter o laranja. O laranja é muito rápido. Eu nem sei o que a roleta vai falar para mim fazer. Pensou a roleta falar para mim não usar caixa de novo? Aí lascou, velho. Ou se não, jogar em primeira pessoa vai dar muito medo, velho. Meu Deus. Beleza. Primeira pessoa é tipo assim, galera. Está vendo? Eu teria que jogar o jogo assim, ó. Mas beleza. Eu acho que não usar caixa é mais difícil, né? E, velho, comenta aqui se vocês vão fazer esse desafio. Beleza? Eu quero só ver, hein? Eu quero ver se vocês vão conseguir concluir depois de assistir esse vídeo aqui, hein? Véi, eu preciso concluir isso aqui rápido, ó. Até que a gente está indo rápido, velho. Já tem seis comidinhas lá. Peguei três aqui, ó. São quinze. E o verde está aqui. Ai, meu Deus do céu. Vai para lá, vai. Estou com medo do blue. Se o blue aparecer aqui, eu vou ter que desviar dele, velho. Olha o blue ali. Eu não posso usar caixa, está vendo? Deixa eu já correr aqui, galera. Porque bem que o verde foi para lá, então está tranquilo. Já estou com quatro pacotes de comida. Beleza? Falta só cinco, velho. Está muito rápido. Falta um. Nossa, falta só um, galera. Esse desafio até que está de boa, hein? Pelo menos isso aqui foi tranquilo. Ah, ainda não terminei, né? Pode ser que eu ainda vou de F aqui. Tomara que não, velho. Porque eu quero concluir esses desafios todos. Eu acho que o mais difícil vai ser o desafio da noite, cara. Sim, galera, o da noite vai ser muito, muito complicado. Porque, cara, velho, é complicado, velho. Sério mesmo, galera. Porque a noite a gente não enxerga direito. Vai ter o monstro do duto e depende... Ih, o blue está aqui. Meu Deus do céu. Eu tenho que tomar cuidado. Ah, passamos, velho. Nossa, galera, foi muito de boa. Sério mesmo. Velho, que desafio tranquilo eu fiz isso aqui. Agora, vai vir o laranja, né? Que é o mais rápido. É o cara mais chato aí. O monstro mais chato. E eu vou ter que girar a roleta aqui para saber qual vai ser o próximo desafio. Estamos na noite 3. Estamos girando a roleta mais uma vez aqui para ver o próximo desafio. E lembrando que eu vou desafiar vocês também com essa roleta, hein? Quero ver vocês fazerem isso aqui também. Meu Deus, usar caixa por 5 segundos. Mano, eu vou poder usar caixa por 5 segundos? Tipo assim. 1, 2, 3, 4, 5. Aí eu vou ter que sair. Nossa, velho. Vai ser difícil. Por quê? Porque agora tem o laranja, velho. Sim, galera. Tem o laranja, tem o blue e tem o green. E lembrando que no próximo à noite, né? Que a partida é escuro, né? Acaba a luz e tal. Eu não sei qual vai ser o próximo desafio, velho. Eu estou morrendo de medo. Sério mesmo. Será que eu vou conseguir até o final fazendo todos os desafios? Se eu chegar até o final, eu vou fazer o seguinte. O meu próximo desafio vai ser o quê? Ir agachado. Afinal, eu vou ter que ir só agachado. Será que eu consigo? Não sei, velho. Então vamos tentar chegar na final aí, velho. Bom, eu só preciso tentar pegar esses fusíveis. Até agora ninguém pegou... Ah, tem um aqui, ó. Só porque eu falei. Peguei um fusível aqui. Estou escutando o barulho do monstro do duto. Será que ele vai sair do duto? Eu acho que não, porque teve uma atualização, né, galera? Dia 26 ontem. Eles atualizaram o jogo. Só que eu acho que foi pequenas coisas. Tipo, detalhes, né? Não foi tanta, tanta coisa assim. E o verde está aqui, velho. Ó, já tem mais dois fusíveis aqui. Eu acho que tem outro fusível aqui também, ó. Geralmente sempre ficam aqui, ó. Não, não tem. Beleza. E F para o Salomorio. Olha o nome dele. Meu Deus, foi de base. Beleza. Ó, estou escutando o barulho do... Véi, alguém está fazendo o bug do laranja. Estou escutando os passos dos laranja. Lembrando que eu só posso usar a caixa por 5 segundos. Meu Deus. Toda vez que eu for usar a caixa, eu vou ter que contar até 5, velho. Não acredito. Até agora eu não encontrei nenhum monstro, velho. Pelo menos isso, né? Eu só quero encontrar esses fusíveis o mais rápido possível. Falta 10. Ó, tem um aqui, ó. O Luan está com um ali. Beleza, 7 ali. Colocou 7 agora. Meu. Vamos terminar logo essa noite que a próxima é no escuro. Meu Deus do céu. Estou com medo, velho. Sério mesmo. O Blue está aqui? Não, por favor, Blue. Não esteja aqui. Não, não está. O monstro do Duto também não está aqui. Ai, o verde está ali. Se o Blue vir para cá, eu estou lascado. Opa, o verde está vindo para cá. O que eu vou fazer? Eu vou entrar nessa guarita aqui, ó. Ele vai passar para cá? Não, foi para o outro lado. Até que enfim, velho. Vai para lá, vai. Meu Deus do céu. Velho, o capítulo 2, ninguém sabe ainda a data. Olha o monstro do Duto aqui. Velho, eu fui pego por ele no outro vídeo, né? O Blue está aqui. O Blue está aqui. O Blue está aqui. O Blue está aqui, galera. Nossa, eu achei que pisei, velho. Eu achei que eu tinha pisado ali. Velho, falta pouco. Será que tem fusível aqui? Deixa eu ver. Geralmente sempre fica um ali, né? Não, não tem, cara. E galera, comenta aqui, ó. Se vocês estão gostando dessas brincadeiras que eu estou fazendo aqui no Rainbow Friends. De roleta e desafios. Ó, eu estou pensando em fazer um vídeo dos inscritos escolher os desafios para mim. Ai, meu Deus. Não faz isso comigo não, Blue. Você está louco? Caraca, que susto, cara. Você está louco, cara. Galera, sério mesmo. Eu estou meio susto. E eu lembrei que eu só posso usar a caixa por cinco segundos, cara. Mas beleza. Velho, onde está esse fusível? Mentira que o verde está aqui. Mentira que o verde está aqui. Não, não está. Está aqui sim. Sai, 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 sai. Nossa, ele é muito rápido, velho. O laranja acordou, velho. Não acredito. Galera, o laranja acordou. E agora? Ai. Eu não posso aparecer ele se não ele vai vir para cá. Não, eu vou ficar aqui, velho. Sério mesmo. Porque eu só posso usar a caixa por cinco segundos, velho. Ah, verde. Você está vindo para cá de novo? Velho, está muito chato isso aqui. Será que ele vai me ver aqui? Será que ele me vê aqui, galera? Será que ele me vê ou já passou aqui? Eu acho que ele já passou, né? Ou não? Estou escutando os passos dele, ó. Não. Acho que ele já passou. Ufa. Ufa. Ui. Pensei que ele estava aqui, velho. O mozo do duto está aqui. Ai, que desafio chato, cara. Ah, ele já foi. Ufa. Ufa, velho. Nossa, galera. Sério mesmo, velho. Usar a caixa por cinco segundos é aterrorizante, cara. Sério mesmo. Ainda bem que ainda dá para usar a caixa, né? Imagine se não fosse para usar a caixa. Aí, lascou. Bom, eu só preciso achar esses outros fusíveis aí. Falta muito pouco, velho. Falta cinco, né? Cara, a galera não está conseguindo achar também. Eu acho que eu já sei onde que está, galera. Deve estar aqui, ó. Quer ver? Não. O Blue está ali? Velho, eu estou com medo de alguém estar trolando aqui, velho. Sério mesmo. Olha, o outro cara está na caixa ali, velho. Eu estou morrendo. Ai. Eita. Ai. Meu Deus. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Nossa, velho. Velho, alguém está trolando, velho. Ai. Ai, não. O Green. Meu Deus, que desafio difícil, galera. Que desafio difícil. O Laranja já está se soltando. Não, Green. Não me pega, não. Velho, eu vou sair daqui. Na moral, está muito difícil, cara. E o Blue está aqui. Ai, se ele entrar aqui, eu estou morto, velho. Esse lugar é muito apertado. Blue, por favor, não entra aqui, Blue. Por favor, Blue, não entra aqui. Não entra aqui, Blue. Não, 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 não. Pera aí. Não, não está aqui. Não, não, Blue. Blue. Por favor. Isso, vai para lá, vai. Nossa. Galera, eu quero paz, velho. Eu não estou conseguindo ter paz. Vai para lá, vai, Blue. Velho, está muito difícil esse desafio. E a galera tudo com medo aqui. Eu fazendo desafio de cinco segundos na caixa. A galera, tudo dentro da caixa, velho. Que moleza, hein. E só eu tentando pegar aqui os fusíveis. Ninguém está me ajudando a pegar os fusíveis, velho. Falta pouco Cara, eu quero muito ir pra terceira Ali, boa Ah, velho, não acredito Vão trollar Vão trollar Peguei, olha, tem mais dois ali, ó Se o laranja acordar, velho Eu tô lascado Bom, peguei mais um aqui Toma cuidado com o moço do duto, né Ele não tá aqui ainda, ainda bem, velho Deixa eu já guardar esses outros dois Nossa, tem um lá embaixo, cara Boa Galera, vamos agilizar, vamos trabalhar, galera O Blue tá aqui Vai pra lá, vai, vai pra lá Vai pra lá, vai pra lá Meu Deus, cara chato Ó, vou pegar esses outros dois fusíveis aqui, galera Esse desafio tá insano, hein Véi, alguém morreu aí Alguém foi de base e tava com o fusível na mão Ou se não, tava segurando o fusível por muito tempo Dá esse fusível aqui pra mim, vai Ah, não Ah, não Véi, ele me vê aqui, será, galera? Ele me vê aqui? Ele me vê aqui, galera? Oi Um Dois Três Quatro Cinco Meu Deus O verde tá passando aqui também, véi Véi, tá muito difícil esse desafio Galera, tá muito difícil, véi Eu quero muito que vocês façam esse desafio Sério mesmo Ó, mas tem que falar a verdade, hein Terminando esse vídeo aqui Eu quero que vocês peguem a roleta de vocês aí E façam esse desafio insano, hein Véi, eu tô com muito medo O monstro que eu tenho mais medo aqui do Raybon Friends é o laranja, véi Eu não sei vocês Mas pra mim é o laranja Comente aqui Logo, logo O monstro O pior monstro vai ser o amarelo, né Tão falando que o amarelo é muito rápido E o rosa Tão falando que ele Ó, o último fusível aqui, ó O rosa, tão falando que ele entra dentro dos tubos Ele é tipo gelatinoso Tipo um polvo, sabe, galera? Um polvo Do mar Que entra, consegue entrar em qualquer buraco Tão falando que o rosa é tipo isso, véi Se for Vai ser muito complicado também Passamos, galera Finalmente conseguimos passar Só que agora lembra que vai, ó Acabar a luz E a gente vai ter que girar a roleta mais uma vez Pra ver qual que vai ser o próximo desafio Estamos na noite 4 E lembrando que a noite 4 é de noite, galera E estamos nesse desafio da roleta E eu vou desafiar vocês, hein Meu Deus Qual que vai ser? Nossa, não acredito Câmera invertida no escuro Galera, eu não acredito, véi Câmera invertida Como assim? Eu vou jogar no escuro E com uma câmera invertida Ah, não, véi Câmera invertida Pra quem não sabe É o seguinte É assim, ó A gente vai ter que jogar o jogo assim E não assim, véi Eu tô ferrado, véi Pode colocar F no chat aí Porque eu não vou conseguir enxergar nada Olha isso Tenho que pegar aqui minha lanterna aqui, ó Mas pra que eu peguei a lanterna, véi? Porque eu tô jogando com a câmera invertida Tô ferrado, véi Simplesmente tô ferrado Calma aí Eu vou virar pra cá assim? Pra virar a câmera? Eu não vou pra lá, não, véi Galera Como que eu vou jogar assim? Eu não tô enxergando Cadê a porta aqui? Ah, mentira Véi, é muito difícil esse desafio Eu não consegui pegar uma pilha, véi Será que tem uma pilha aqui? Não Eu tenho que ficar virando assim o jogo, ó Nossa, galera Que desafio difícil Hardcore isso aqui, hein Véi, e se o Blue aparecer aqui pra mim? Ô, Rafinha Tu tá com a caixa aí Todo de boa E eu tô aqui com a câmera invertida Ainda vou pegar uma pilha aqui, véi Sério isso? Ó, vou colocar uma pilha aqui, ó Consegui Ó, tem uma outra pilha aqui também, véi Será que eu vou conseguir passar com a câmera invertida? Será? Não sei Ó, tô estando o barulho do Blue aqui, ó Tem mais uma pilha aqui Véi, só eu tô pegando pilha? Véi, tá difícil, galera Tá complicado Até porque tem o monstro do Duto aqui Como que eu vou enxergar o monstro do Duto? Ah, dá pra ver aqui, ó Deixa eu ver Ele tá aqui? Não O monstro do Duto não tá aqui Olha, eu ia ser pego, véi Se ele tivesse passado ali Deixa eu ver se tem pilha pra cá Não tem pilha aqui Véi, é muito ruim jogar com a câmera invertida Por quê? Você não consegue ver o que tá na sua frente Tá vendo, ó Eu não sei o que tá na minha frente, véi Ah, não Mas eu posso usar caixa, né Eu posso usar caixa Mas ele não vai vir aqui agora Mais uma pilha aqui Galera Deixa eu usar caixa Porque o laranja tá vindo E eu tenho que jogar com a câmera invertida Já sei, vou seguir o rastro do laranja Ai, o Blue passou por mim Se o verde passar aqui, eu tô morto Porque o verde pega na caixa Tô ferrado Calma, eu vou sair da caixa aqui Véi, eu tô com medo Sério mesmo, galera Tô com muito medo, véi Eu já sei o que eu vou fazer Eu vou esperar o laranja vir pra cá Pra toquinha dele Ó Ele tá vindo Ó, ó, ó Ele tá vindo, galera Olha os passos dele aqui, ó Eu vou colocar comida pra ele, entendeu? Ó, ele vai passar aqui, ó Ó lá Ele tá aqui Beleza Vai, vai pra tua toca, vai Boa Beleza Coloquei a comidinha pra ele aqui, ó Ele tá feliz Só que eu preciso sair daqui rápido, véi Porque senão ele me pega Cadê a porta? Ó, véi Vou ter que colocar a caixa Porque ele vai me ver, véi Véi, eu não tô conseguindo enxergar, galera É horrível jogar assim Eu preciso ir lá pro teatro Será que eu vou conseguir? Cara, eu tô conseguindo Cara, até que eu tô durando, galera Eu achei que eu ia perder de primeiro Ó, tinha mais uma pilha aqui Tô com duas agora Véi, será que eu vou conseguir concluir essa noite? Será? Vamos ver, véi Ó, falta pouco Se a galera pudesse me ajudar a pegar as pilhas A gente estaria de boa aqui nesse desafio, né? Mas a galera não quer me ajudar Ó, o Mãozuduto tá ali Não vou passar por ali, não Opa, mais uma pilha aqui, ó Mais uma pilha aqui Vamos guardar essa pilha? Ó, o Mãozuduto acabou de sair, véi Calma Véi, eu não tô enxergando É horrível jogar assim Pronto Ixi Cadê o verde? Cadê o verde? Véi, que medo, véi Ah, eu acho que eu sei onde tá Essas outras pilhas Ahn A localização apareceu Só que eu não tô conseguindo enxergar Por quê? Porque eu tô com a câmera invertida E tá do outro lado Né, pilha? Calma, 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 galera Eu tô com medo, véi Véi, eu já sei onde tá essas pilhas Vem pra cá Ih, o verde tá aqui Cara, eu tô com medo de ser pego, galera Vocês vão conseguir fazer esse desafio? Eu duvido, hein Vocês vão deixar aqui nos comentários Se conseguiu fazer ou não O Mãozuduto tá aqui Não acredito Vou ter que passar de boa Ele saiu Ufa Vai pra lá, vai Coisa chata Eu acho que tem duas pilhas aqui, véi Tomara Se tiver as duas pilhas aqui A gente conclui Não tem Hum Aqui no final, será que tem? Tô com a câmera invertida Não consigo enxergar Não tem também Véi, o rastro do laranja tá ali? Deixa eu ver Não, o rastro do laranja não tá aqui Finalmente Calma Opa, a pilha tá ali atrás E tem uma outra ali também Vou ter que voltar pra cá O Mãozuduto tá aqui? Eu não consigo enxergar, galera Véi, tô morrendo de medo Sério mesmo É horrível jogar assim Cara, se eu trombar com o bloco aqui Eu vou morrer de medo, véi Sério mesmo Imagina eu subir aqui e encontrar o blue Ufa Aqui, aqui, tá aqui, tá aqui A pilha tá aqui, galera Será que eu vou conseguir? Cara, é sério que a galera não conseguiu pegar isso aqui? Agora eu preciso pegar a última pilha, galera Será que eu vou conseguir? Vem, onde tá essa pilha? Tá dentro O Mãozuduto tá aqui? Peraí, deixa eu virar pra cá pra ver se tá aqui Não, não tá Onde tá essa pilha? Nossa, tá ali Vamos Calma Calma, CeluBlox Você vai conseguir esse desafio Os inscritos confiam em você Falta pouco, galera Se eu conseguir pegar essa pilha Vai ser sucesso Ah, o Mãozuduto tá aqui Não me pega, por favor Não me pega Ah, eu pisei Nossa Passei, passei, passei E o blue tá aqui O blue tá aqui O Mãozuduto tá aqui também? O Mãozuduto tá aqui também? Sai Sai, 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 blue Sai, blue Volta tão pouco pra mim Me viu? Não me viu, não me viu Ufa Galera, é muito difícil esse desafio Sério mesmo Eu preciso virar pra cá Calma Eu tenho que virar junto com a câmera Véi, esses inscritos não tão me ajudando É o último desafio Falta só uma pilha E lembrando, se eu conseguir passar Eu vou fazer o outro desafio Que é andar agachado Tá ali a pilha A pilha tá aqui, a pilha tá aqui Cadê? Eu não tô enxergando, velho Tá aqui Sai, sai, sai Deixa eu pegar essa pilha, velho Você é muito lento, cara Você tá vindo com a caixa, velho Que vergonha na cara Eu tô jogando com a câmera invertida E você jogando com a caixa Atrás da pilha Ah, velho Tá de brincadeira Isso é humilhação Ó Vou passar Fazendo com a câmera invertida Passei pra final, galera Com a câmera invertida Olha só Consegui concluir Praticamente Todos os desafios aqui Do Raybon Friends Agora vai ter o último, né Que é a última noite Não é a última noite A gente vai fazer uma festa com o Blue Só que eu mesmo não vou girar a roleta Porque o desafio que eu vou fazer é o seguinte Eu vou agachado Sim, galera Agachado Tudo Se eu conseguir passar Vocês vão comentar que eu sou uma lenda do Raybon Friends, cara Porque eu tô conseguindo fazer praticamente todos os desafios Eu fiz o primeiro desafio Que era andar agachado Que foi a primeira noite A segunda noite Eu fiz Sem caixa A terceira noite Eu usei 5 segundos a caixa Lembra? E agora a quarta noite no escuro Eu joguei praticamente o jogo inteiro Com a câmera invertida E consegui pegar as pilhas e ganhar, velho Vé Eu quero ver vocês fazer esse desafio que eu fiz Se vocês quiserem fazer os mesmos desafios que eu fiz Vocês podem fazer Ou Se vocês quiserem fazer melhor Faz o seguinte Vocês vão pegar a roleta que vai estar aí na descrição, tá? E vão colocar o seguinte aí, ó Vocês vão colocar É Andar agachado Beleza? Sem caixa 5 segundos usando a caixa E Câmera invertida Aí vocês vão girar a roleta em cada noite que vocês passarem Caindo lá Vocês vão estar fazendo esse desafio, tá bom? É o que eu tô fazendo aqui Agora Eu escolhi o desafio aqui da última noite, né? Que no caso aqui é pra gente fugir do Blue Fugir dessa fábrica, né? Eu decidi andar agachado Será que é possível? Eu não sei, galera Vai ser a primeira vez que eu vou fazer isso Se eu perder, paciência, né? Não tem problema Vamos lá O vermelho safado aqui falou que vai dar um bolo pra gente Uma festa de aniversário do Blue Mas é tudo mentira Isso aqui é tudo pra o Blue pegar a gente Bom Já vou começar agachado aqui Que é o desafio, né? Véi Será que eu vou conseguir? O Blue acho que é bem mais rápido, cara Ó Vai estourar o balão ali Véi Sério mesmo Eu tô morrendo de medo, véi De não conseguir concluir Porque eu só tô com o Luan aqui, véi Eu tô com o Luan Box aqui, véi Ô Luan Por favor Me ajude, cara Por favor, cara Eu vou andar só assim Ele não deve estar entendendo nada Falando Pô, por que esse cara tá andando agachado? Véi Agora que eu vi Eu não coloquei Eu peguei o ticket Será que o Blue vai ficar bravo comigo? Não sei Vai estourar aqui o balão Ferrou, véi Vamos, vamos Abre essa porta Véi Tô ferrado Tô ferrado, véi Vamos lá Isso, Luan Luan Você é uma lenda, cara Sério mesmo Será que eu consigo passar aqui? Agachado? Consegui Véi Será que dá tempo? Será que dá? Ah, não Vou perder Não, não, não Não, por favor Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, Blue Véi Que agonia de andar assim O Blue vai me pegar Será que ele vai me pegar? Será que eu vou conseguir passar agachado, galera? Meu Deus do céu Tem que dar, véi Por favor Agachado Agachado Eu vou conseguir passar, véi Vou virar veterano 13 Olha só O Blue é muito lento, véi Eu consegui passar, galera Agachado E concluindo todos esses desafios E, ó O Blue vai cair aqui agora, ó Eu vou entrar junto com ele aqui, ó Pronto Consegui concluir todos os desafios Dessa nova atualização Do Rainbow Friends capítulo 2 Que eu acabei de criar E agora eu desafio todos vocês